VAMO DANÇAR! Demorou, dancei comigo O pancadão, contagiou Demorou É show! E venho e paro, despertação Estrago na batida, do coração Vem nessa onda, vem remexer Só eu e você Demorou, dancei comigo O pancadão, contagiou Demorou, dancei comigo E vem dançar Chega pra cá Demorou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E vem meu amor Pra perto de mim Vem nesse imbalo gostoso Vem me mexendo Pra ficar legal É a sensação Demorou Dancei comigo O pancadão, contagiou Demorou Dancei comigo E vem dançar Chega pra cá Demorou Dancei comigo O pancadão, contagiou Demorou 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 Entre no clima Envolvente Atraente Ao som E fica comigo Eu te quero Vem amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Demorou Deja-vô!